Puxa vida, você vai ter acesso a melhor seda, que é aquela seda pura de primeiro casulo, com preço pequenininho e vai perder a chance de comprar? Não, vai aproveitar aqui na Royal Seda. Deixa eu te falar uma coisa, eles são os maiores fabricantes da seda na China, não é da peça, da roupa não. Eles fabricam o fio, eles fabricam a seda, tá? Então aqui você pode ter certeza de encontrar um super preço legal. Eles têm vários modelos e o bom é que como os chineses são sempre aqui, eles levam a moda do Brasil, que a gente gosta de usar lá pra fora e trazem numa modelagem campeã, bem apropriada pro nosso tipo físico e pra esse clima super tropical com preço pequeno. Ó, camisas você vai encontrar a partir de 15 reais e 90 centavos, 15 reais e 90 centavos, 15 reais e 90 centavos em várias cores. Tá naquela seda de primeiro casulo que é 10. Vestido tubinho, sabe quanto você paga? 28 reais, gente, é uma brincadeira, não dá pra perder, tem várias cores. Em seda pura forrada, 28 reais. Esse aqui com alcinha é o mesmo preço, 28 reais, quer dizer, bem caprichado, né? Tem saias a 16 reais e 90 centavos e por aí vai. Uma imensidade de produtos legais com preços pequenos é aqui na Royal Zeda que você vai encontrar. De segunda a sexta-feira, das 10 às 7. No sábado e domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Rua Augusto, 2333, nos Jardins. Avenida Juros, C783, em Moema. E Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2691, telefone 3061-2069. De domingo, só abre na Augusto e na Jurucê, tá? Aproveita porque seda com esse preço é aqui na Royal Zeda, não vai perder.